Como parte importante de seu trabalho e aproximação com seus associados e parceiros, a BC Pharma participa de feiras e eventos como a Abradlan Conexão Pharma, apresentando para todos o desenvolvimento de suas ações, bem como seus serviços. A BC Pharma mantém sempre uma busca diária para que farmácias sigam prosperando, se multiplicando e oferecendo os melhores serviços e produtos à população. Venha saber mais detalhes acessando o nosso site e faça contato conosco através de nossos canais.